Como aumentar a indicação dos outros especialistas para o seu tratamento periodontal? E isso seja você especialista ou não, basta você saber e gostar de fazer uma boa periodontia. Em relação aos ortodontistas, eu penso que os ortodontistas têm a maior demanda de necessidade periodontal para dois públicos, os adolescentes e os adultos. Adultos, mais adultos, assim, um pouco mais meia-idade, mais adulto que tem a possibilidade de perda óssea. Enfim, para os adolescentes, eu ia conversar com os ortodontistas, principalmente aqueles que ou não tem muita paciência de fazer controle de placa, ou não tem vontade, ou não tem tempo, não importa. Eu só sei que gengivite é uma pedra no sapato para o ortodontista. Por quê? Vai ter gengivite. Aí o ortodontista se desgasta falando, falando, falando que tem que fazer controle de placa, que se você não escovar melhor, vai ter cárie debaixo do aparelho ortodôntico e todo tipo de possibilidade ruim que possa acontecer. E, por outro lado, o ortodontista fica cansado. E aí eu estabeleceria a seguinte parceria. Olha, ortodontista, eu adoro fazer controle de placa, eu adoro a periodontia. E a gente poderia fazer uma parceria nos seguintes termos, tá? Para todo paciente que você vê que tem risco, manda para mim e a gente vai estabelecer uma periodicidade de retorno. Essa periodicidade de retorno, já falei algumas vezes, mas ela tem que ser perfeitamente adequada ao caso. Nada de colocar para todo mundo de seis em seis meses. Essa é a forma do paciente não querer voltar mesmo. Porque se ele volta de seis em seis meses, ele desconfia que... Mas eu não tenho por que voltar de seis em seis meses. Ele não vai voltar. Agora, se você estabelece um retorno muito próximo, de dois em dois meses, será que eu preciso mesmo voltar de dois em dois meses? Então, você tem que ser muito claro, honesto e deixar com muita clareza, muita certeza do que é que precisa acontecer. Olha, enquanto tem gengivite, enquanto tem sangramento, precisa voltar mais perto para que não tenha sangramento. E aí, quando ele volta, olha, não tem sangramento, não tem gengivite, olha que bom, olha que melhor que acabou acontecendo. Então, o paciente tem que retornar sempre um pouquinho antes de ter o problema. E, às vezes, o paciente chega nesse retorno de manutenção, já teve um pouquinho mais de pior e a gente antecipa um mês antes. Mais ou menos assim. O paciente tem que entender que esse período de manutenção, ele é flexível conforme o melhor controle de placa que ele puder. Mas, enfim, que você está querendo estabelecer essa parceria porque você quer o melhor para todo mundo, tanto para o paciente quanto para o ortodontista, para que ele possa trabalhar, fazer o trabalho dele de maneira tranquila, sem que ele consiga fazer um tratamento ortodôntico maravilhoso, cheio de problemas, cárie ou doença, gengivite ou doença periodontal, por conta disso que é muito complicado de fazer, que é controle de placa mesmo. Acertado isso, a gente vai estabelecer uma forma de comunicação para as mães e para os pais, mas muito mais para as mães. Eu que sou mãe de adolescente, eu sei exatamente como é que é essa situação quando eles ficam adolescentes. Porque há muito tempo, antes de eu ser mãe, eu já sabia que tem uma face que é a face do porquinho, né? Mais ou menos entre 11 anos até uns 19 anos, é muito complicado que esses adolescentes cuidem da saúde bucal. E às vezes as meninas adolescentes, elas se maquiam, mas escovar bem os dentes, olha, que nada. E ainda vou falar que aqui onde eu moro, tem um país vizinho, que eu não vou falar qual que é, mas nesse país vizinho, culturalmente, as pessoas, elas não têm a cultura de fazer uma boa higiene. Se a gente tá falando mal aqui dos nossos amigos brasileiros, no país vizinho é coisa diferente. E aí tem lojas, as mulheres andam maquiadas, mandam arrumadas, mas meus colegas dentistas que atendem a turma do país vizinho, ou quando a turma do país vizinho vem pro Brasil fazer tratamento, eles falam que a situação de saúde bucal é horrorosa. Os meus amigos que fazem medicina também falam que isso também é horroroso. Então é cultural. Enquanto a gente não ensinar, é possível que se maquie, que se enfeite, tudo mais a saúde bucal, nada. E assim são os adolescentes nessa fase do porquinho dos 11 aos 18 anos. E a gente faz uma comunicação pras mães assim, Olha mãe, você não sabe que enquanto tá nessa idade, realmente é difícil deles escovarem direito. Então eu sei como é isso, e que você mãe só pode falar mil vezes, duas mil vezes, dez mil vezes, que entra por um vídeo e sai pelo outro, ou você vai virar mãe chata. Pra evitar um desgaste a mais pra você que é mãe, nós vamos fazer o seguinte trabalho. A gente vai estabelecer uma periodicidade de retorno. Essa periodicidade é conforme o nível de higiene que ele conseguir ter. Quanto melhor a higiene que ele conseguir ter, mais longe ele vai conseguir voltar. E assim ele vai ganhar uma... Aí você vai criar um sistema de games, de figurinhas, de pontuação, de sorrisinho. Inventa uma coisa pra que ele consiga seguir isso e pra que você consiga essa periodicidade e a motivação de retorno para o paciente. Vai estabelecer um sistema de venda recorrente de pagamento antecipado, igual academia antecipada, igual carro que vende manutenção preventiva antecipada, porque esse negócio de vir e pagar toda vez não dá certo. Como é que você vai fazer isso? Você vai deixar uma planilha muito clara dizendo que cada retorno individual é tanto, mas nesse pacote, porque a gente quer o seu bem, pra duas coisas, nós precisamos do seu resultado. E nós também como profissionais queremos uma terapia de resultado. O resultado é cabeça fresca que não vai ter doença e saúde bucal. Então, pra isso, a gente vai estabelecer isso, estabelece então a periodicidade. Você vai voltar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, 2 em 2 meses. E se puder espichar o plano espicha, paga parcelado, paga antecipado no cartão, mas já tá feito. Feito isso, o ortodontista faz o trabalho dele e o você, periodontista, ou quem faz a periodontia, vai fazer esse trabalho e a mãe vai ficar tranquila. E vai fazer todo o procedimento do jeito que eu ensinei, com evidenciação de placa, com orientação de higiene, com a diferença que, para os adolescentes, eu faço uma coisa a mais. Eu treino a higiene bucal na boca deles. Então, eu escolho um quadrante, e vamos treinar esse quadrante com a técnica de escovação em cima de aparelho, com o uso de escova interdental em cima de aparelho, se necessário, o uso de um intufo com o aparelho. Ele ganha de presente essas coisinhas de mim, e assim ele vai embora treinado. E adolescente é uma maravilha, porque eles têm uma imensa habilidade manual, eles têm uma imensa preguiça na frente da mãe, mas para você, profissional de alequinho branco, você tem autoridade, porque você é a doutora, você que vai cuidar da saúde bucal dele, e eles te ouvem. Então, se utiliza desse poder, dessa autoridade, e faz isso, as mães vão adorar, os ortodontistas vão adorar, e é tudo de bom para todo mundo. A segunda categoria são os adultos, adultos, meia-idade, mulheres perto da menopausa, que é o risco de ter perda óssea ou gengivite, e você vai estabelecer uma avaliação e um plano de tratamento para prevenção de doença periodontal para o adulto. Então, vamos dizer que você tem um adulto, esse adulto tem história de doença periodontal, e coloca o aparelho, fica difícil de escovar, e vira uma desgraça de higiene ruim e cálculo em cima do aparelho. Forma mesmo. E aí, já havia, sim, dente pendurado ainda no tratamento ortodôntico, e isso é a decepção para todo mundo. E aí, quis consertar os dentes e acabei ficando sem. Isso é muito sério. Ou a ortodontia não andar para frente, porque começa a ter mais migração patológica por doença e bolsa periodontal do que qualquer coisa. Como é que vai fazer? Primeiro, você pode oferecer um outro serviço, que é fazer uma avaliação. De preferência, isso é legal ser o especialista, tá? Porque são muitas as variáveis. Mas você vai poder fazer um laudo, um parecer periodontal com o especialista. Então, avisa os ortodontistas que você faz essa prestação de serviço. Você faz esse serviço. De que, antes de começar o tratamento ortodôntico, vamos fazer uma avaliação e a gente vê faixa de gengiva inserida, risco de recessão, nível ósseo, periodonto reduzido ou não, risco de doença periodontal ou perimplantar, higiene bucal, cálculo, placa. E estabelece, então, um planejamento. Se está seguro fazer tratamento ortodôntico assim, se precisa fazer algum tipo de reconstrução gengival, enxergo gengival, cirurgia estética ou reconstrução de faixa de gengiva inserida, e manda um parecer por escrito e pega o celular e manda um áudio. Hoje nós estamos modernos. Porque, às vezes, a carta não vai colocar com toda a expressão ou a importância, a relevância de alguns pontos importantes. Porque alguns pacientes adultos, principalmente os que têm risco de doença periodontal, vão precisar voltar periodicamente. E esse, periodicamente, geralmente, é trimestralmente sem negociação. Tem que voltar a cada três meses. E o que você vai fazer? Vai estabelecer, então, esse plano, esse pacote anual de prevenção, que enquanto você estiver fazendo tratamento ortodôntico, para que você consiga os melhores resultados possíveis, sem ter o risco de perda óssea, minimizando a perda óssea, minimizando a perda doença periodontal, minimizando qualquer risco, a literatura científica é muito clara em dizer que a manutenção preventiva é fundamental para esses casos. Então, a gente vai conseguir aliviar os ombros dos ortodontistas, que querem muito fazer muito bem o seu trabalho, mas existe uma carência imensa de conseguir fazer um controle de placa adequado. E aí, se você tem agenda super cheia, super cheia, ajuda a ter uma equipe, tá? Treina alguém, ou um dentista, ou uma THD, muito bem treinada, mas cuidado, que tem que ser alguém realmente muito preparado para que você acabe não tendo algum tipo de problema e acabe tendo perda de pacientes, porque a pessoa acaba não fazendo do jeito certo. Tem que fazer do jeito certo, desse jeito que eu venho orientando, dentro da filosofia peridiária, que se não, de um a um você vai acabar perdendo seus pacientes. Outra coisa que você pode fazer é estabelecer uma parceria com os nossos amigos implanto-dontistas. Por quê? Às vezes o implanto-dontista é um exímio de um cirurgião, mas se escolheu fazer cirurgia, talvez ele não tenha habilidades humanas ou habilidades paciência, amor à causa para fazer um controle de placa e o paciente de risco de doença peri-implantar ou doença periodontal, instale implantes e isso fica ao Deus dará. Então existe a chance de ter doença periodontal e peri-implantar e esse paciente só descobre muito depois. Para que não aconteça isso, também pode-se fazer um parecer periodontal, também esse é o especialista em periodontia que tem que fazer, para avaliar se está tudo ok para a instalação do implante. Se a gengiva está ok, se a espessura gengival está ok, se existe risco de doença peri-implantar, se está ok periodontalmente, se não tem bolsa, não tem doença para o início da terapia com implantes, aí a gente libera, está ok, começa, mas se houver algum fator de risco, fator de risco, história de doença periodontal prévia, tabagismo, diabetes, próteses complicadas, higiene ruim, são alguns dos fatores de risco. Menopausa, doenças inflamatórias, autoimunes, reumáticas e tudo mais, também são algumas doenças associadas. Hoje, obesidade também é tido como uma doença inflamatória que tem alguma associação, obesidade, estresse, e a lista começa a se espichar, de tanto que o sistêmico acaba estourando na boca. Então, vale o periodontista fazer uma avaliação e dizer para o paciente que, ó, legal, você pode colocar um implante, mas a boca é um lugar cheio de intempéries, entendeu? Tem muita coisa, tem bactéria, tem força e mastiga. Então, para a gente conseguir manter o seu investimento de implantes na sua boca por toda a vida muito bem, a gente precisa fazer uma manutenção preventiva periódica. E aí explica tudo isso, gera valor para o paciente, se isso não for valorizado, isso acaba não sendo reconhecido como importante. Se a gente não ensinar, o paciente vai achar que isso não é importante. Aí fica a história do nosso país vizinho aqui, tá? As moças lindas, bonitas, maravilhosas, perfumadas, maquiadas, arrumadas, mas com a saúde bucal ruim, como dizem meus amigos dentistas. Não precisa também estar no país vizinho, porque às vezes o nosso país não tem também tanto cuidado. Agora, vai cuidar como? Quem vai valorizar? Nós. Agora, eu vou dizer que hoje os tempos são muito mais fáceis do que quando eu comecei há 20 anos, porque, gente, hoje tem as redes sociais, faz isso aqui que eu estou falando, liga o celular. Vocês não têm noção de como as pessoas estão carentes de boas informações e as pessoas perguntam para mim, assim, no celular, o que eles vão fazer? Onde é que eu moro para marcar uma consulta? Gente, eu estou no canto do país, virando assim à direita, bem no cantinho, bem longe, estou em Cascavel, no Paraná. E vocês do Brasil todo precisam, então, explorar isso e orientar, falar sobre prevenção, falar sobre saúde bucal. E às vezes, a gente está nessa situação porque nós mesmos não valorizamos. Se a gente valorizar, o paciente vai entender. Ah, isso é importante. Agora, falar que o paciente só quer estética, só quer estética porque isso mostra estética. Agora, experimenta você falar uma coisa que dá certo para quase todo mundo, tá? Quase todo mundo. Só não dá certo para quem tem dinheiro sobrando. Falar para o paciente que, assim, paciente, olha, é o seguinte, eu quero o seu maior bem, tá? Exala isso, eu quero o seu bem, quero o seu bem. Eu sei como é que você vai economizar no dentista. Economizar no dentista é investir em prevenção. Investir em prevenção é fazer isso aqui que eu estou te propondo. Fazer isso, 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 isso. E se você fizer isso, você não vai ter problemas. Não vai ter doença. Mas tem que fazer certinho. É meio mais ou menos assim, tá? Você faz a limpezinha em casa todo dia, eu sou a faxineira que levanta as cadeiras, afasta o fogão, afasta a geladeira, levanta os móveis. Por quê? Não adianta ficar uma casa ano após ano sem limpar os cantinhos. Então, eu limpo os cantinhos pra não dar problema. É isso que vai acontecer. E assim, não vai ter problema, não vai ter infiltração ou diminui, minimiza bastante a chance. E, às vezes, o paciente começa, ele por ele mesmo, chegar a essa conclusão que realmente isso que a doutora está falando tem sentido, estou sentindo em mim os efeitos de dente liso, não tenho mais sangramento, às vezes ele nem sabia que sangramento é problema, não tenho tanto cálculo. Às vezes ele nem sabia que cálculo pode ser algum iniciador de algum problema, não tenho mais recidiva de cárie, minhas restaurações estão durando mais porque eu não tenho mais corrosão pelas bactérias. Tudo isso começa a acontecer e a gente tem a confiança e a fidelização desse paciente. Fidelização é tudo, porque aí ele conhece você, confia em você e vai retornar sempre. Paciente fiel é o paciente que vai pagar as nossas contas, senão a gente vai precisar ficar investindo indefinidamente cada vez em montantes maiores para os pacientes novos. E a gente continua na velha dança das cadeiras, vai em um, depois ele vai em outro, experimenta outro, experimenta outro e a gente está falhando na coisa mais importante que é a confiança para o paciente. Eu sou a professora Cristina Miura, criadora do Péria Diária, eu quero ouvir você, inscreve aqui nesse canal, dá seu comentário, diga o que você gostaria que eu falasse nos outros temas que a gente coloca, explora isso para te ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.